É meus amigos, já estamos aí no ano de 2022 que promete grandes lançamentos, fortes emoções aí no mundo dos games em vários gêneros diferentes de jogos e nós estamos aqui hoje, eu e o meu querido Alanius, pra poder trazer aqui as nossas grandes expectativas para 2022 os games que nós mais queremos jogar neste ano, entendeu? E, obviamente, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos E aí, manos, hoje Alanius cheio das expectativas aqui Exatamente, rapaz, nós vamos aqui enumerar, trazer a nossa listinha dos jogos que nós mais queremos jogar neste ano e, olha, são muitos, a listinha está bem recheada aqui, viu, pessoal? Então já aproveita e poder deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos Então, vamos lá, meu querido Alanius, já começa aí, mano, puxando o primeiro game que você precisa citar aí que você quer muito jogar em 2022 Olha, o primeiro jogo que eu vou trazer aqui é o relançamento Relançamento não, né? É o lançamento de um jogo novo das Tartarugas Ninja Tartarugas Ninja, a vingança do Vingador Destruidor Ué, a vingança do Vingador? Eu falei, ué, que isso? Virou caverna do dragão, bagulho Tartarugas Ninja, a vingança do Destruidor Shredder's Revenge Feito pela mesma equipe que desenvolveu o Streets of Rage 4 Desenvolveu não, né? Que foi responsável pelo lançamento aí do Streets of Rage 4 Tô com muita expectativa porque eu adorava os jogos de Tartarugas Ninja Do Super Nintendo, do Mega Drive E esse aí vem na mesma pegada Só que atualizado pro padrão atual, né? De gameplay e tudo mais Então, tô bastante ansioso Esse daí eu quero jogar muito, cara Vai ter até a April como personagem jogável, velho Verdade, né? Verdade Bom, depois que ela apareceu lá naquele Smash Bros. da Nick Eu achei da hora demais eles apresentarem isso pra gente É um jogo que eu tô muito animado pra poder jogar Principalmente vindo da empresa que fez o Streets of Rage 4 ali, né? Foi responsável pelo game, na real E vamos lá então, Alanios Já começar aqui com games que já estão bem próximos aí, né? Que a galera, quem me conhece sabe muito bem Horizon Forbidden West, cara É um jogo que eu tô querendo muito jogar Já sai agora no mês de fevereiro, entendeu? Tá bem próximo aí A gente tem feito algumas coisas do jogo aqui no canal também pra vocês Então, assim, eu acho que dispensa comentários Porque é ló e é muito foda Horizon Zero Dawn é um jogo impressionante Que é muito foda até hoje, entendeu? Tô jogando ele na versão do PC, inclusive Tá muito da hora E tudo que o Horizon Forbidden West tem apresentado pra gente Em termos de mecânica, desenvolvimento da história Desenvolvimento, assim, até mesmo do mundo como um todo Que eles irão apresentar pra gente Só me deixa ainda mais hypado pra chegar desse negócio Então, Horizon Forbidden West é um dos jogos que eu quero muito jogar esse ano, Alanios O próximo que eu vou trazer aqui Eu falo já já Deixa eu só comentar a respeito do forno do Horizon antes Eu não joguei, né, o Horizon Tô acompanhando o Caio jogando nas lives ali, né? Não tinha visto muito do jogo até então E eu tô bem curioso pra saber até onde que eles vão levar da franquia ali O que que eles têm pra trazer de novo, de diferente ali Porque, como o Caio comentou ali, né? Eu também tô achando impressionante Dá pra ver o que eles fizeram e falar Caramba, mano, o que que eles podem trazer? Nesse sentido, eu fico bastante ansioso também E agora sim, o próximo que eu quero trazer aqui pra gente comentar é Ah, The Elden Ring The Elden Ring aí, caramba Quanto tempo demorou aí pra gente saber se o jogo realmente existia, né? E aí veio, chegou quebrando tudo Então joguei a demo O Caio jogou, ele vai poder falar mais pra gente a respeito disso No entanto, eu joguei o Sekiro Que tinha uma pegada de Souls-like ali Uma pegada diferente Como The Elden Ring tem uma proposta diferente também Eu tô apostando bastante Porque o Sekiro eu amei Por incrível que pareça ali Eu não gosto muito de Souls-like Mas eu, nossa, eu sou apaixonado por Sekiro Então The Elden Ring eu também quero ver aí Como é que vai ser essa pegada Cara, The Elden Ring Eu joguei o teste de rede dele Inclusive a Bandai Namco mandou a chave pra gente Agradeço demais e tal Cara, é da hora pra caramba, mano Eu só sei que o pouco que eu pude jogar Que não foi pouco, foi até muito Porque foram três sessões de teste de rede Assim que a gente pôde jogar e tal Cara, o negócio é muito da hora A gente jogou por várias horas E uma pequena porção ali do início do jogo A primeira área do mapa que já é bem grande Vai ter muita coisa pra gente poder fazer nesse jogo E revirar e descobrir segredos Chefes secretos Que a gente conseguiu encontrar alguns Nesse teste de rede Então assim, vai ser um jogo que vai chegar arrebentando, velho Eu já vou aproveitar pra poder puxar dois aqui da Warner Que eles estão meio que lado a lado ali, né? Que é o nosso querido Gotham Knights E o Suicide Squad São dois jogos aí que estão pra chegar no ano de 2022 Pelo menos é a janela de lançamento que eles passaram pra gente Ainda que não tenha uma data específica definida Mas são dois grandes jogos aí dessa mesma empresa Que eu tô querendo muito jogar Eles já apresentaram gameplay de ambos pra nós Gotham Knights tá muito da hora ali Aquele esquema de o Batman parece ter morrido Tem a corte das cruas envolvidas A gente vai poder jogar parece que multiplayer mesmo ali Com mais pessoas ali, amigos e tal E o Suicide Squad Ele vai ter uma pegada parece que mais focada em história ali também E a gente vai poder alternar entre todos os personagens que estão disponíveis ali A dinâmica entre eles parece bem interessante Os diálogos ali, a história parece que vai ser muito foda A jornada que vai ser contada ali pra gente Então eu tô muito animado pra esses dois games, Alanius Gotham Knights, né? Não tem muito o que falar É jogo do Batman ou da família Batman, vamos falar assim Então não tem muito o que discutir não Eu sou fanzaço de Batman aí Vinculados, não consigo olhar e falar Vou deixar pra lá, sabe? É um jogo que eu quero muito E um ponto do Esquadrão Suicida, né? Que tá me chamando bastante atenção É o plot mesmo que eles estão trazendo ali Também é um que dá muita curiosidade Muita vontade de jogar Algumas coisas que eles mostraram de gameplay ali Nesses dois jogos eu acredito que também Esse ano estão imperdíveis, né? E o próximo, que tá na cara do Go aqui Tá quase saindo Demorei até bastante pra falar dele O The King of Fighters XV Eu jogo The King of Fighters desde molequinho ali Então vocês já veem que faz tempo pra caramba Quero muito aí ver como é que é o XV Mas um que não deu pra jogar demo, né? Tem o Xbox, infelizmente, né? A gente não tem essas oportunidades A gente não é da elite, né? Então... Então assim, não joguei, né? O Caio vai poder falar mais Porque esse daí ele jogou Mas é um que eu quero jogar também Caramba, tá uma delícia Joguei os dois betas que eles liberaram aí Pro Playstation e tal Tô muito animado pra poder jogar mais dele ali Apanhar da galera Que é, pô, muito importante Pro entretenimento geral Aí do pessoal em lives e vídeos E quero muito ver como é que eles vão fazer Esse modo história também Que eu tô bastante interessado em poder ver E a gente vai trazer conteúdo dele no canal aqui também É... Aproveitando essa onda aí De jogo de luta No mês de fevereiro nós também temos Um jogo que não é bem de luta Mas ele traz essa vibe aí de artes marciais e tudo Que é o nosso querido Sifu demo Que teve realmente uma demo aí Algumas pessoas conseguiram jogar Eu tentei e não consegui Sacanagem Mas tá bom Tá chegando aí, cara, o jogo Provavelmente eu devo pegar a versão do PC Se Deus quiser E a gente vai trazer conteúdo pra vocês aqui também É um jogo bem diferenciado ali mesmo Onde você vai passando ali Evoluindo nas fases e tal E usando apenas os punhos, rapaz E suas habilidades nas artes marciais No Kung Fu Onde você vai desenvolvendo seu personagem E os quebra-pau são muito daora, cara Eu tô muito ansioso por esse jogo Sério mesmo Jogo de porrada é sempre bom, né? O lance que comentaram Eu não vi nada a respeito Eu só vi comentários ali O lance que parece que quando você perde Você fica mais forte Só que você fica mais velho Eu achei isso daí um negócio interessante Eu quero ver direito como é que funciona isso daí E é um jogo de arte marcial, né? Então me chama a atenção Sim Já que a gente tá falando de porrada Outro jogo de porrada Que tá no caminho aí É DNF Duel Também não joguei, né? Também saiu pra Elite Não saiu pra nós Entendeu? Então assim É um que eu quero ver Que eu vi, na verdade, né? Como é que é Mas eu quero jogar Poxa vida Do que deu pra ver ali Os caras tão prometendo Um gameplay sensacional Né? Mas, mais uma vez O Kai pode comentar melhor Do que eu a respeito disso Mano, tá delicioso esse jogo, velho DNF Duel Na moral, eu fiquei mais empolgado Com ele do que com o Coffee Sendo bem sincero pra vocês Pelo que eu joguei Porque o jogo Da hora Em termos de design De personagens ali Os personagens em si São muito bem feitos As mecânicas São gostosas pra caramba Entendeu? É aquele tipo de jogo Easy to learn Hard to master Que é fácil de você aprender Mas difícil de se masterizar Os comandos São muito simples Então Ele é bem convidativo Pra quem é novo Nesse gênero Ele tem tudo Pra ser um jogaço Um jogaço Ele tá com a janela De lançamento Pra junho De acordo com o que foi Anunciado aí pra nós E estou na espera Aguardando ansiosamente Aí, cara Vem outro beta Pra nós Pelo amor de Deus Que vai ser da hora E o próximo jogo Que eu preciso comentar Aqui, mano É o Forspoken Que foi apresentado Com mais detalhes Pra gente No The Game Awards 2021 É um jogo que, assim Apresenta gráficos Impressionantes As expressões faciais Ali dos personagens Também Nas cinemáticas Relacionadas à história Que eles mostraram pra gente O mundo vasto Que o jogo apresenta Os poderes ali Que a gente vai poder utilizar Com a personagem também Todo esse cenário Toda essa ambientação Que o Forspoken Apresentou ali No The Game Awards, né Que foi o último trailer Que eles anunciaram pra gente Com mais detalhes da parada Já me deixou bastante empolgado E eu quero demais Esse jogo, cara O penúltimo Que eu quero trazer aqui É Sonic Frontiers O que eu vou falar? É jogo do Sonic Não tem muito o que dizer É jogo do Sonic Entendeu? Então, assim Só pra dar uma desculpa ali Além da questão De ser fanboy Parece que vai ter Um negócio de mundo aberto Tal, não sei o que Tô super curioso Pra ver isso aí É, só pra dar desculpa mesmo Sonic é Sonic Não tem como Mario Donkey Kong Não tem como Mario não Mario sim Cala a boca Você fala Donkey Kong Aí, meu filho Encerra esse vídeo Aqui na hora Tô zoando, viu galera Mas Donkey Kong Que é verdade O próximo que eu tenho Que comentar aqui É o A Plague Tale Que pra mim É um jogo Que tá da hora Pra caramba também Eles apresentaram Um segmento muito foda De gameplay dele aí Misturado com cinemática Tá prometido Pra esse ano E o Plague Tale Innocence Que foi o primeiro, né Ele me pegou de surpresa Joguei ele em live A história é muito boa Da hora pra caramba Joguei já com a atualização Do Playstation 5 Com 60 frames Gráficos melhorados E tal Então assim Foi uma experiência Muito da hora E eu fico muito animado Pra poder ver O que eles vão trazer No Wrecking aí Pra gente A League Tale Foi um jogo Que me pegou de surpresa, né Quando eu joguei o primeiro Eu tinha visto o trailer Eu falei Nossa, tem um Negócio com um ratinho ali Deixa eu ver Como é esse esquema, né De repente A hora que eu Que chega No clímax ali E tal, né É um negócio Impressionante ali Eu quero ver o Wrecking Como é que vai ser A pegada aí também Porque o primeiro Eu gostei muito O que eu vou trazer Agora aqui É Diablo Imortal Mentira Não é não O que eu vou trazer aqui É Final Fantasy Stranger of Paradise Final Fantasy Origins Que é um jogo Que tem uma galera Que tá torcendo o nariz E tal Não consegui jogar demo Eu marquei Mas tô curioso Pra ver É uma proposta Bem diferente Galera retalhou demais Logo que saiu, né Porque é uma parada Com gameplay Tipo Souls-like Assim e tal Então como é que você tem Final Fantasy Que não tem turno E não tem menu Pra escolher Pô, tchau É porrada Como assim Que não sei o que Que vocês estão fazendo Com a minha franquia Assim que a galera fica Mas eu quero ver Quero ver qual que é a proposta E se eles vão conseguir Criar um negócio legal Um negócio divertido Com uma história boa É assim Eu vi uma galera Jogando o game Teve demo dele No Playstation Mas eu não cheguei a jogar Eu vi algumas pessoas Que jogaram É um game Que assim, cara Ele me chamou A atenção Mas não naquele nível De tipo Uau Quero demais jogar Esse negócio Sabe Tô de boa Talvez eu ainda pegue a demo Pra poder dar uma experimentada Se ainda tiver disponível Entendeu Pra ver qual é Mas realmente é um joguinho Assim que Eu acho interessante Quero dar uma olhada Mas não tá na minha lista Assim de tipo Uau Quero jogar Em 2022 Deixa eu só fazer uma citação rápida Que é o Dying Light 2 Que vai lançar agora No mês de fevereiro também Que eu tô muito interessado Em jogar O primeiro é muito bom Vamos aqui pro meu último também Dessa listinha Galera que tá assistindo esse vídeo Que deve estar se perguntando Mas cadê aquele jogo Específico Até agora Que você não falou Vocês fizeram uma Caraiada de vídeo No mês de setembro Desse negócio aí Quando eles anunciaram o trailer Até agora você não citou O nome dele Calma, gente Isso aqui foi Estratégicamente pensado Foi planejado Pra poder deixar ele por último Porque Kratão merece Ele merece estar nessa posição Assim No meu caso aqui De último Pra finalizar esse negócio Com chave de ouro Porque God of War Ragnarok Meu amigo Vindo aí em 2022 Pra quebrar o negócio mesmo Quero ver Kratão Dando tapa na cara do Thor Arrancando aquela barba De lá no soco Entendeu? Vai ser muito da hora Quero ver ele dando uns Pedala robinho Na cabeça do Odin também Vem Kratão Vamos lá, mano Vai ser foda Dá um tapa na boca do Odin Que o outro olho Até pula, tá ligado? Exatamente, rapaz Você falou Arrancar a barba do Thor Num soco Imagina ele Barba do Thor Ele se dando um soco Assim E os Thor vai E a barba fica Tá ligado? Bem Lonei Tunis É bem por aí, cara E a gente não espera Menos do que isso Do Kratão, cara Clayton Bom de briga ali Cara, sensacional Toda a saga Do God of War ali O 4, né Que foi essa reimaginação Do gameplay E tal Uma história Completamente nova ali Surpreendeu Porque quando falaram Que ia mudar a perspectiva De câmera Teve gente que não gostou E tal E aí tá aí, ó Lançando pra PC E todo mundo Que não conseguiu jogar Jogando Maravilhado Quem já jogou Tá maravilhado também Então dá pra gente imaginar O que vai vir aí O que nos espera Com o Ragnarok Vou acompanhar O lançamento com o Kai Vou ver ele jogando ali Ficar vibrando lá De cada telinha Contudo Entretanto Se até eu conseguir Bater a minha meta ali É de ter o meu Play 5 Vou jogar ele também Tá na minha listinha aqui God of War Ragnarok Fim da mitologia nórdica ainda Quero ver quem vai queimar tudo lá Entendeu? Com a espada do surto Mas então é isso, minha gente Esse aqui foram todos os jogos Ainda tem muito jogo, tá? Pra poder lançar em 2022 Que acabou não entrando nessa lista aqui Que a gente quer muito jogar Mas esse aqui foram os nossos principais E agora a gente quer saber De você aí Querido espectador Quais são os seus principais jogos Que vocês querem muito jogar Em 2022? Façam aí a sua listinha E coloquem aqui embaixo Nos comentários E aproveita também Pra poder deixar o seu likezinho Se inscrever no canal E ativar o sininho Pra não perder a notificação Nos próximos vídeos, pessoal Vamos ficando por aqui Um beijo pra todos vocês E eu Até mais Vamos Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma